Nos últimos quatro anos, a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, vinculada ao Ministério da Justiça, identificou aproximadamente 22 bilhões de reais com indícios de ilegalidades e de corrupção. A chamada Rede Lab é composta por 34 unidades. Juntas, elas acompanharam quase 2.200 casos suspeitos e produziram cerca de 2.800 relatórios que foram encaminhados a autoridades judiciárias, que em seguida capturaram criminosos e também recuperaram o dinheiro desviado. Somente no ano passado foram inauguradas 15 unidades destes laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Ainda no primeiro semestre deste ano, devem entrar em funcionamento mais nove unidades. De Brasília, Daniela Almeida.